A ação direta de inconstitucionalidade do governo do Amazonas não derruba todo o decreto de redução de IPI, mas pede a saída dos fabricados da zona franca da lista, uma vez que a medida gera desvantagem de mercado. O vice-presidente da Câmara Federal, deputado Marcelo Ramos, que desembarcou com o governador Wilson Lima nesta segunda em Brasília, explica que a espera agora é por uma liminar do Supremo Tribunal Federal que altera a decisão. Na última matéria que foi o julgamento no STF, nós tivemos seis votos a favor da zona franca e quatro votos contra. Então, depende muito da sorte de quem for o ministro sorteado para relatar a matéria, a concessão ou não de uma liminar. Uma liminar para nós é fundamental porque o julgamento do mérito sempre demora bastante no STF e a cada dia que passa é mais insegurança jurídica, mais instabilidade. Mas o decreto também pode ser suspenso por completo. Uma outra ação tramita no Tribunal Superior Eleitoral. Claramente, você reduzir um tributo em ano de eleição é conduta vedada pela lei eleitoral, a Lei nº 9.504, no artigo 70, parágrafo 3º. Então, eu ajuizei uma representação eleitoral contra essa medida do presidente da República. Na sexta pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que reduzirá o IPI em 25% em definitivo a partir do dia 1º de maio com os fabricados do Polo Industrial de Manaus. Em postagem nas redes sociais, Bolsonaro afirma que brasileiros deixarão de pagar cerca de 20 bilhões em impostos. Mas para este especialista em direito tributário, na prática, pode não ser bem assim. Essa empresa, ela tem o livre arbítrio para calcular a composição do custo do produto dela. Então, não necessariamente uma redução de imposto vai impactar em um produto mais barato, no final. Essa ligação, essa obrigatoriedade, ela não existe necessariamente. O abatimento em 25% do IPI em vigor desde fevereiro ainda não chegou no comércio. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, mostra que bens duráveis que passaram a pagar menos impostos, como geladeira, máquina de lavar, fogão e carros, continuam subindo de preço, um aumento de 1% em média de um mês para outro. Por não ter o efeito significativo esperado, a pressa em reverter a decisão é para recuperar a segurança da indústria em operar no Amazonas, além de preservar mais de 500 mil empregos diretos e indiretos. Desde 1967 ocorrem ataques de Tanzantana e agora esse ataque talvez seja o golpe final que possa ferir de morte, caso não seja reparado.